E Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E assim começa o livro de João 19, que relata o julgamento de Jesus. E ali atrás você está vendo a capela da flagelação. E esta sexta-feira desse julgamento, há dois mil anos atrás, marcou o que seria conhecido para todos sempre como a sexta-feira da paixão. E é nessa sexta-feira da paixão que eu estou aqui em Jerusalém mostrando esse vídeo para você sobre a Páscoa Cristã, que significa a ressurreição de Cristo. Fique aí ligadinho no vídeo. Feliz Páscoa! Shalom Brasil, tudo bem com vocês? Feliz Páscoa! Eu desejo a você Feliz Páscoa, sabe desde onde? Desde o local onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Sim, eu estou aqui no que hoje é a capela da condenação, mas onde foi outrora, na época romana, a fortaleza de Antônio. Então naquela sexta-feira de manhã, Jesus chegou aqui para ser julgado por Pôncio Pilatos. E houve também o pedido de soltar um prisioneiro, que foi Barrabás. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui. Tem um desenho muito bonito sobre o julgamento de Jesus, e vocês estão vendo ali, olha só, vocês estão vendo Pôncio Pilatos lavando as mãos, Jesus aqui recebe a coroa de espinho, o manto púrpura e a cruz, e ali vocês estão vendo o texto que diz em latim, Barrabás, o julgamento de Jesus, Jerusalém. Aqui nós vemos o mapinha da Via Dolorosa. Então veja, a Via Dolorosa atual, ela está composta de 14 estações. Nós estamos aqui na primeira e segunda estação da Via Dolorosa, o que foi a fortaleza de Antônia, e hoje é a capela da condenação e da flagelação. E nós continuamos terceira, quarta, quinta, sexta, assim por diante, até nós chegarmos aonde? Lá na Igreja do Santo Sepulcro. E hoje nós vamos filmando para vocês aí no vídeo e mostrando um pouquinho de cada estação dessa, da Via Dolorosa, ou também conhecida como a Via Cruzes, o local tão conhecido da peregrinação em Jerusalém, e principalmente agora, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão. E aí, queridos, vocês estão vendo a entrada da primeira estação da Via Dolorosa? Olha só, toda estação, ela tem ali um desenho feito em bronze, que mostra o evento. Então a primeira estação, vocês estão vendo ali, Pôncio Pilatos julgando a Jesus, e o Alvaritmo Romano abaixo, indicando em que estação nós estamos. E hoje, esse local, ele então pertence à Igreja Católica, e nós temos as duas capelas, a capela da condenação e a capela da flagelação. E ali eu vou mostrar para vocês o número 2, que é a segunda estação correspondente, porém, é o mesmo complexo no que foi, então, um dia, a Fortaleza de Antônio. Vocês estão vendo ali, Jesus carregando a cruz, segunda estação, e aí a Via Dolorosa continua em direção à Igreja do Santo Sepulcro. Muito bem, chegamos, gente, terminamos a Via Dolorosa, e chegamos aqui à Igreja do Santo Sepulcro, que é um dos locais da tumba de Jesus. Você que me acompanha aí nas minhas mídias, sabe que eu sempre explico isso para vocês. Existem dois locais de tumba de Jesus, a Igreja do Santo Sepulcro e o Jardim da Tumba. Mas, independentemente de qualquer coisa, Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém que está aqui para ver esta tumba, está aqui para ver um corpo ali dentro. Porque nós estamos na Páscoa, essa data tão importante para os cristãos do mundo inteiro. E a Páscoa celebra a ressurreição de Cristo. Portanto, queridos, eu deixo você aí com um pouquinho da Igreja do Santo Sepulcro, a tumba de Jesus. E fique aí, porque no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o Jardim da Tumba. Feliz Páscoa! Muito bem, queridos! E olha onde eu estou, no local tão especial. Este local que eu estou é a tumba de Jesus. Vocês estão vendo, olha só, ali atrás. A tumba de Jesus, eu estou aqui no Jardim da Tumba. Por quê? O que é a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Cristo. No Domingo de Páscoa Cristã, nós celebramos o evento da ressurreição. E eu vou deixar vocês aí um pouquinho com toda essa atmosfera aqui do jardim, que está bastante cheio, com bastante gente visitando. E eu deixo para você esse local tão especial, o Jardim da Tumba. Feliz Páscoa!